E toda quinta a gente tem um espaço para falar da música popular brasileira, é o quadro Batuque. Gerson, o que você trouxe para a gente hoje? Lupe e Djavan. A gente começa com o Lupicino Rodrigues, nosso compositor mais conhecido nacionalmente, que nascia domingo agora há 104 anos. Vão ter especiais bem bacanas na rádio, no Batuque, do sábado, que eu apresento, meio-dia às duas, e depois também no Clube do Samba, no domingo do meio-dia às duas. Está feito o convite, Lupe sempre é bom de ver. A outra informação da semana é o Djavan. Último dia 5 agora ele concluiu o seu 24º disco de inéditas, 24 discos, sem contar com coletâneas, enfim, um dos caras mais longevos e interessantes da música brasileira. O Djavan não revelou ainda maiores informações do disco, participações especiais, o que tem de inéditas, quantas são, mas a previsão de lançamento é novembro. E para provar que música boa não tem idade, nós vamos ver agora uma versão mais recente em gravação, que é dos anos 2000, mas a música tem 42 anos. Foi lançada em 76, Djavan com a clássica Flor de Lissa. Vamos ver aí, até mais!